E aí galera, esse aqui é um projeto de captura de movimento Deixa eu pegar aqui, CTRL C, CTRL T, CTRL V Bom, isso aqui tá rodando no Raspberry, que tá aqui do lado Isso aqui é a telhinha básica de menu Que é pra exibir, tá meio ruim de ver Aqui é exibir, esconder, ROIs anteriores, nova foto, salvar foto E dois cliques pra desenhar, no caso desenhar as áreas dos ROIs Aqui tem como movimentar tudo, ele é autodimensionável E é o seguinte, quando ele é criado aqui, eu consigo salvar essas áreas aqui Então, por exemplo, que são as áreas que eu desenhei Se eu apertar G, conforme o menu que tá S, mas é G, eu tenho que mudar Ele parece uma mensagem... Dado salvo Não dá pra com o português depois Beleza, aí supondo que eu queira... Vou abrir essa foto de novo E... Então, tá aqui as áreas salvas Apertando L, ele carrega as anteriores Se eu quiser gravar outras, tem alguns bugs Mas funciona, ele vai e salva de novo Aí se eu quiser carregar essas áreas de novo, vão tá aqui Se eu quiser movimentar elas tudo Aí é interessante que aqui eu consigo acionar a câmera Então, por exemplo É... deixa eu apertar M Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui Aí eu vou... eu vou executar uma foto Espera um pouquinho Tem que dar um refresh aqui Olha lá Já capturou Às vezes ele carrega, às vezes não Mas dando um... atualizando a página Deixa eu apertar outro M Aí já pegou já Aí, tá vendo? Às vezes ele atualiza Apertou M Ele captura Aí Deixa eu ver se ele atualizou Aí porque não pegou minha mão Deixa eu pegar aqui bem de... Pegou um pouquinho Outra foto Acho que de cá vai dar Aí Aí tudo via browser mesmo Tem que ser browser Porque eu uso o teclado Uso o mouse Pra clicar duas vezes É... aí que tem uma opção Uma opçãozinha básica de esconder o menu Caso queira Selecionar aqui uma... Uma área aqui, por exemplo Se quiser salvar O menu vai funcionar da mesma forma Salvou os dados Vamos supor que eu quero Deixa eu esconder de novo As áreas que já estavam pré-selecionadas Bom, é isso aí Ainda tem alguns detalhes sobre Eu tenho... Eu preciso de criar uma maquete Pra... Alguma coisa semelhante Pra trabalhar com os ROIs Em áreas específicas Porque... Trabalhando com movimentação de mão Alguma coisa assim Ele funciona Mas não tão bem Então precisa de ser em áreas específicas Até antes de ir no... Lá no... Na JBS Mas é isso aí Tá... 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 Estamos quase chegando ao final Tem alguns valores Pra cada... ROI É... Eu tenho que definir um valor de X Que é referente Mediante aos pixels Na hora que ele faz a diferenciação das imagens Eu preciso de definir um valor de X E esse valor é pra cada... Pra cada... Width... É... Width and high É... Como é que chama? Como é que chama? W e H É... Largura e altura Aí eu preciso de... 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 De dimensionar É... De fazer esse X Funcionar pra... Pra ficar dinâmico Né? Por enquanto ainda... Ainda não cheguei no padrão correto Mas... Estou... Estou... Estou fazendo alguns testes Mas antes eu preciso de... De criar algum mecanismo Pra me testar Sei lá... Cinco ROIs Algum ventiladorzinho pequenininho Alguma coisa do tipo Que... Que... É... Seja possível visualizar bem essa imagem É isso aí Qualquer coisa Comuniquem por e-mail Abraço Bonito demais Falou